Seção 3. Do pedido de restituição. Artigo 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. Artigo 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro, inciso 1, se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado. 2. Da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo 75, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. 3. Dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no artigo 136 desta Lei. 4. As fazendas públicas relativamente a atributos passíveis de retenção na fonte, de descontos de terceiros ou de subrogação, e a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. Artigo 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. § 1º. O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do comitê, dos credores e do administrador judicial, para que, no prazo sucessivo de cinco dias, se manifestem, valendo como contestação a manifestação contrária à restituição. § 2º. Contestado o pedido e deferidas as provas por ventura requeridas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, se necessária. § 3º. Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para a sentença. Artigo 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Artigo 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, incluirá o requerente no quadro geral de credores, na classificação que lhe couber, na forma desta lei. Artigo 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição, caberá apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo único. O autor do pedido de restituição que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença, prestará calção. Artigo 91. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado. Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, faz-se arrateio proporcional entre eles. Artigo 92. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a massa falida ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da coisa reclamada. Artigo 93. Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor embargos de terceiros, observada a legislação processual civil. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bem suficientes dentro do prazo legal. 3. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. A linha A. Procede a liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. B. Realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. D. Simula transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor. E. Dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saudar seu passivo. F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. G. Deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. Credores podem reunir-se em lites consórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso 1 do caput deste artigo. 2º. Ainda que líquidos não legitimam o pedido de falência, os créditos que nela não se possam reclamar. 3º. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9º desta lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. 4º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. 5º. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos, que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas. 5º. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. 6º. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 do caput desta lei, não será decretada se o requerido provar, inciso 1, falsidade de título, 2, prescrição, 3, nulidade de obrigação ou de título, 4, pagamento da dívida, 5, qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título, 6º. Vício em protesto ou em seu instrumento, 7º. Apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do artigo 51 desta lei. 8º. Cessação das atividades empresariais mais de dois anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado. § 1º. Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio após um ano da morte do devedor. § 2º. Segundo as defesas previstas nos incisos 1 a 6 do caput deste artigo, não obstam a decretação de falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo. Artigo 97. Podem requerer a falência do devedor, inciso 1, o próprio devedor, na forma do disposto nos artigos 105 a 107 desta lei. 2. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante. 3. O cotista ou o acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. 4. Qualquer credor. Parágrafo 1º. O credor empresário apresentará certidão do registro público de empresas que comprove a regularidade de suas atividades. 2. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar calção relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101 desta lei. Artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94 desta lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Artigo 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, inciso 1, conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. 2. Fixará o termo legal da falência sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. 3. Ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de cinco dias, relação nominal dos credores, indicando o endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência. 4. Explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º desta lei. 5. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei. 6. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso 11 do caput deste artigo. 7. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores, quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta lei. 8. Ordenará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro do devedor, para que dele constem a expressão, abre aspas, falido, fecha aspas, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 desta lei. 9. Nomeará o administrador judicial que desempenhará suas funções na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, sem prejuízo do disposto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 35 desta lei. 10. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. 11. Pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado ou disposto no artigo 109 desta lei. 12. Determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a Constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê eventualmente em funcionamento na recuperação judicial, quando da decretação da falência. 13. Ordenará a intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios, em que o devedor tiver estabelecimento, 14. Para que tomem conhecimento da falência. Parágrafo 1º. O juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pelo falido. Segundo. A intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público e integrantes da administração pública indireta dos entes federativos, referidos no inciso 13 do caput deste artigo, será direcionada, inciso 1, no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. 2. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a respectiva Procuradoria-Geral, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. E 3. No âmbito dos municípios, à respectiva Procuradoria-Geral, ou, se inexistir, ao gabinete do prefeito, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. 3. Após decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, o administrador deverá, no prazo de até 60 dias contado do termo de nomeação, apresentar, para apreciação do juiz, plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 dias, a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei. Artigo 100. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Artigo 101. Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julga a improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no caput deste artigo. Segundo, por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis.